Olá, aqui é o Charles, do Treinamento Seja Consultor Agora, e nesse vídeo nós vamos falar sobre alianças estratégicas. A lógica dessas alianças se baseia no fato de que, na medida em que os desafios de mercado aumentam, é preciso encontrar novas maneiras de se fazer negócios. Uma solução que vem sendo bastante utilizada, principalmente por empresas de tecnologia, são as chamadas alianças estratégicas. Aqui nós vamos falar sobre esse conceito e sobre como aproveitar essas oportunidades para atrair mais negócios. E aí a gente pode dizer que alianças estratégicas são, na verdade, acordos entre empresas que buscam gerar mais negócios e benefícios para ambas. A ideia é criar um ambiente que seja mais favorável para as duas empresas que estão ali formando uma aliança. Essas alianças são normalmente construídas para o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, para alcançar novos mercados, para melhorar processos internos, criar maneiras de enfrentar a concorrência cada vez mais acirrada. E a ideia central é criar mais competitividade, tornar aqueles parceiros, aqueles que estão formando alianças, mais competitivos. Existem, basicamente, três formas de aliança estratégica. Elas podem se formar com participação acionária, sem participação acionária, ou as chamadas Join Ventures. No caso de uma aliança sem a participação acionária, configura-se ali muito mais uma parceria em que as duas empresas se unem em torno de um objetivo, de um interesse que seja comum. Pode ser a distribuição de um determinado produto que uma das empresas parceiras produz, e aí ela se utiliza de um canal de distribuição que tem algum aspecto de competitividade que torna o negócio, o fluxo de distribuição daquele produto mais competitivo, mais viável por algum aspecto. Então, na hora que se forma uma aliança nesse sentido, não há participação acionária de uma empresa na outra, mas você tem um elemento chave da aliança estratégica, que é o aumento da competitividade. No caso de uma aliança com participação acionária, o que se observa, os casos mais comuns, é um grupo maior incorpora ao seu patrimônio uma empresa menor, e os proprietários daquele negócio menor que foi incorporado recebe em contrapartida uma participação acionária no grupo como um todo. E o valor dessa transação é dado pelo valor de mercado da empresa que foi incorporada. No caso de uma joint venture, na verdade, as duas empresas se unem para formar uma terceira empresa, e a participação, o poder de voto e o poder de decisão é dado com base no aporte de capital que cada uma das duas contribuiu para a formação dessa nova empresa, dessa terceira empresa. E essas empresas fazem alianças estratégicas com os mais diversos objetivos, muitas vezes apenas para ganhar competitividade, mas também para criar elementos de diversificação, agregar valor aos seus produtos e serviços, conquistar market share, desenvolver soluções tecnológicas que provavelmente não conseguiriam fazer sozinhas, diversificar fontes de lucro, otimizar recursos, desenvolver novas práticas de gestão, melhorar a produtividade, melhorar a governança corporativa, ou simplesmente para trocar ideias e experiências. Algumas empresas, entretanto, veem como um grande inconveniente, no caso das alianças estratégicas, o fato de perderem o controle total sobre as decisões, fazendo parte de uma aliança estratégica, é natural ter que negociar as decisões mais importantes e, claro, fazer concessões, muitas vezes, a respeito dos projetos internos. Assim, o bom mesmo é avaliar os prós e os contras antes de tomar a decisão de fazer ou não uma aliança estratégica. Então, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu comentário aí, deixe eu saber o que é que você achou desse vídeo. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento e você vai ficar sabendo, através de um passo a passo bem simples, tudo o que precisa saber para ingressar no mercado de consultoria de maneira inteligente e bem planejada. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.